Fala filha arada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal Chegou aquela hora tão aguardada por vocês Aquele momento em que você olha pro relógio ao invés de tá marcando as horas, tá escrito assim Sim, é hora de Pitron jogar mais fases difíceis e impossíveis do Mario Maker 2 Então eu sou seu xalabaia monstro, já deixa o link logo no começo do vídeo E se esse é o primeiro conteúdo que tá assistindo aqui no canal Arrebente esse botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se Se inscrevendo e ativando o sininho você me ajuda bastante na meta de chegar a 1 milhão de inscritos E passa a receber sem falta todos os vídeos bacanudos que saem aqui no canal Enfim, faça o seu lanchão reforçado, pega aí o seu nesquique de morango E bora sofrer mais um pouquinho, né? Que todo sofrimento pouco é bobagem No caso eu só sofro, né? Vocês só assistem e ficam assim Ah, 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 ah Ai, sofriu de novo Bom, já estamos na tela de seleção de fases Como sempre, apenas super expert E eu peguei aí a dos últimos 90 dias Eu encontrei uma bem interessante que começa escrito Kaisa, é Kaisa difícil O cliente dela é de 1.30% E antes da gente começar, só avisando vocês que a facecam tá meio estranha, né? Não tá com aquela qualidade de sempre Isso porque eu tive a capacidade de queimar minha placa de captura Então eu tô usando a placa que eu gravava a câmera pra gravar o jogo E aí eu tô usando uma webcam pra gravar a facecam Mas vocês não se importam não, né? O importante é eu sofrer O importante é eu dar play aqui Ficar falando qualquer abobrinha aí que vocês vão ficar Ah, tá É super amarelo world A gente começa tendo que pular aqui Daqui vem pra cá Tum, já vem no off Ah, tá, entendi Todo pontinho amarelo, pessoal Ele é importante Assim como na aula de CFC que você aprende com amarelo é atenção O amarelo O amarelo Eu acho que essa palavra é amaldiçoada O amarelo Agora foi, ó Já pula direto pra cá Tum, vem Parte 2 Subiu Pegou o Paul Não joga esse Paul ainda, pelo amor de Deus Tá lá, garotinho Primeira parte passamos até com uma certa facilidade, hein? Foi o que? Umas 2, 3 mortes aqui no máximo? O que eu ia falar pra vocês? Eu já esqueci o que eu ia falar pra vocês Mas deu certo Como diria o filósofo Piton O importante é o que importa O importante é a gente dar o Ronaldinho só a ser certo E na bombeta ali, né? Pra gente conseguir Mas só pra eu conseguir passar o primeiro checkpoint Eu já estou de veras feliz Ah, eu tinha que empurrar a bomba ali no on e off Todos os movimentos eles são friamente calculados aqui Nessa bagaça Gostei Gostei que a gente não vai conseguir explodir Porque não veio a bomba suficiente ali E não veio o casco também Pra gente pular Agora foi É só tomar cuidado Ah, tem planta em todo lugar Mano, isso aqui parece uma floricultura Só que ao invés de comprar um buquê de flor Pra sua mulher que teve filho Você compra a tristeza Um pacote de choro E ranger de dentes por obsequio Nossa, eu passei aqui pela graça divina do senhor Ó, agora vai Meeeeee Tá, eu subo ali no quadrado Aquele movimento foi totalmente prestáutico e não calculado Vocês repararam, mas o meu cérebro Ele deu uma tela azul aqui do Windows Ó, veio pra cá Dá aquele carpadinho Dá aquele carpadinho Veio bonito O problema é que quando você bate relando Só dando uma reladinha na trisca dela Ele faz assim Ele não pega impulso Ele apenas existe Naquele breve momento Vou falar pra vocês que esse Ronaldinho sócia com a bomba aqui É um dos mais difíceis que eu já fiz Agora vai Não Era pro outro lado Desgraça Eu vi a seta na thumb Eu vi até o fiasco assim, ó Comprei um prendo e da China E não era, não era isso Já pode se matar aqui Vai Cara, eu não gosto dessas fases Que você tem que fazer um bagulho extremamente preciso Porque aí caga a run inteira Agora Agora imagina Essa fase aqui Sem o checkpoint Pra mim ela seria Basicamente impossível E sabe o que é o pior? A fase não é ruim Essa fase tá bem bacana, inclusive Do outro lado Aí Ronaldinho só Cerneles, garoto Mais um save Vou até tocar a trombeta aqui, ó Eu não sei que instrumento é esse Eu acho que é uma trombeta Ó, veio daqui pra cá Dois pulos Pulou uma vez Ah, dois pulos É um quadrado em cima do outro Quando tem dois quadrados Um do lado do outro Significa que não é liso, né? É um do lado Que merda, hein? Ué Ah não Era pra Era pra ficar em cima da plataforma Caramba, eu imitei agora aquele Aquele cara do Pegue o pombo Pegue o pombo Vocês assistem isso aí? Eu assistia com meu pai O cara fazia assim Que é o seguinte Jogou Carpou Bateu Subiu Entrou Você acha que eu sabia o que eu tinha que fazer ali? Óbvio que não Mas tá lá Tá lá Ou não tá É É É É É É quatro estrelas É quatro estrelas no No AirBnB É isso? Você quer dificuldade? Manda uma mais difícil Eu vou dançar em homenagem a essa facecam aqui Que já gravou vários vídeos meus Na época que a Keno também falhava Vai Ah, eu não posso dançar mais que isso Senão o meu O meu cérebro derrete Mas calma lá Antes de irmos pra segunda fase Eu só quero lembrar vocês Que essa série, esse canal Tem um grande apoio da Xalabá Store Falaram o Xalabá Store Aqui no canal é chovendo molhado Se você conhece o canal Você tá ligado na qualidade E na exclusividade De todas as estampas Que tem na loja E além dessas E muitas outras estampas Maravilhosas Só lá você encontra As peluças mais gostosas E bonitas Pra apertar e decorar Aí onde você mora Então essa é a sua chance De resgatar mais uma vez a Peach Fazer companhia Ao Mario Verde O Luigi Ou até mesmo levar o Mario Em todas as suas próximas aventuras Então não perde tempo Passe agora mesmo No primeiro link da descrição No comentário fixado E conheça agora mesmo A Xalabá Store Negócio é o seguinte Vocês querem Kaizo? Você aí Você quer Kaizo, né? Então você vai ter Kaizo Kaizo light Ice, hot, and shell Clear hit dessa merda aqui Sabe quanto que é? 0.99 É um Clear hit abaixo de 1% Menos de 1% da humanidade Teve a capacidade De passar essa fase E a gente vai passar Como começa? Parece um gato Um gato miando Tá Eu entendi o que tem que fazer Tem que começar pulando E já pulando ali Pulou aqui Tum 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 Bateu Veio Nossa Batemos na planta ali Na planta carnívora Aquela planta lá Que você põe o dedo O dedo derrete Tá A questão é a seguinte Vamos com calma Essa fase Ela não é fase cronometrada Eu duvido que essa fase Leve 200 segundos pra você passar Então vamos na boa Gostaram galera Já deixa o seu link No próximo episódio Nós vamos mostrar pra vocês Como morrer na segunda tentativa Porque na primeira Vocês acabaram de ver, né? Como é que fununcia Agora foi Veio da... Nossa Tá O problema dessa fase É um só No que você pula Você meio que Tá vendo? Você perde a velocidade Não nesse movimento aqui Mas lá na frente Dependendo de onde você salta E onde você rela no bicho Você perde muita velocidade Agora vai Nossa Esse é o problema Você tem que pular alto Pula forte Você tem que acertar A bingola do negócio Ó Acho que agora vai, hein? Aí garoto Ai Planquinha carnívora do inferno Você não vai morder um tubigo De outra pessoa Por que você não vai morder O tubigo do minha moto? Gota muito de tubigo De japonês, né? Né, tubinho Sabe que quando o japonês Quer que a outra pessoa Saia de perto Ele fala Sayonara Que é sai, né? Sayonara O que eu tô fazendo Na minha vida? O que eu tô fazendo Na minha vida? O primeiro show de stand-up Enquanto o comediante Ele quer rir E fazer qualquer outra coisa Da vida A não ser jogar Essa merda Aqui que eu tô jogando Vou ter que comprar Um homo multi-ação, mano Pra ver se eu paro De ter essa língua De midas, mano O cara, ele tocava Virava ouro Eu falo, vira bosta Eu começo a jogar Essas merda aqui Eu fico igual O canal do Do, 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 do Figueiredo lá Eu fico louco Vocês viram isso, né? O caso que ele não quis ir, pessoal Vamos respeitar A liberdade individual De cada um Tá na constituição Direito de ir e vir Ele não quer ir Eu não quero vir, né? Mano, não dá Não dá distância, cara Meu bigode tá coçando Tá dando urte cara Urte cara no bigode Só significa uma coisa Faze bosta Tá, 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 tá Não dá Não dá Eu sei o que tem que fazer E como tem que fazer Ele só não faz Ele só não consegue É a mesma coisa Que você pedir pra uma criança De três anos Fazer a trigonometria Não faz Nem eu faço Quase com trinta anos Já na idade Eu não consigo fazer Imagina a criança Não dá, gente Vamos ter piedade aí Ó, vou pegar bastante Não Eu pego bastante distância Eu pulei com tudo pro lado Mano, não dá Não dá Não dá Não dá E tudo isso pra chegar No primeiro checkpoint Aposto que essa fase aqui Tem setenta checkpoints Pelo clear hit dela Ser baixíssimo Ó, de novo Agora foi Só porque eu falei Eu e minha psicologia Reversem Bom, vamos lá Agora é o seguinte A gente tem que pular aqui Daqui a gente já Ah, tá Não Essa fase é só salto Essa fase é jump, 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 jump Não é kerpeiro Kerpeiro é kerpeiro Pulou aqui Ele vai trazer pra gente A gente vem Tá Eu fiz uma coisa muito ruim Muito feia Que é tirar o dedo do botão do pulo Essa fase você não pode tirar o dedo do botão do pulo A partir desse primeiro salto aqui, ó Você tem que manter O botão de pulo apertado Pra você conseguir Ah São dois saltos que eu tenho que fazer no peixe ali Mas tinha que ter dois quadradinhos, né O cara colocou um quadradinho só Aí você confunde as pessoas que jogam certo, né Mas vamos lá Vamos passar essa bodega aqui, pessoal Não tá difícil Isso aqui é mais casa mesmo, gato Eu tento ser feliz Eu tento ser feliz Mas a vida me fez pode não São dois saltos Pelo menos a gente provou Eu vou caçar dois de mito Eu sou aquele careca lá Que provou que você andar na chuva Molha menos que correr na chuva O que é a maior mentira de todos os tempos, né Nossa, o que eu fiz agora? Eu dei um beijo de língua na planta, né Né, Mario? Você tá com saudade da Peach mesmo, hein? Eu afobo demais Demais Meu Deus Não é pra eu ficar perto do cano Não adianta ficar perto do cano, Mario Para de ser burro Ai, Mario Você que controla, Mario Agora foi Não Tava escrito Z ali, mano É Z do quê? Do... Zo Z, burro É Z de zorro, mano Z de zebra, velho Tô ficando listrado já De raiva dessa... Ó Tá certo o jogo Tá certo o jogo Tá certo Eu faço o movimento certo Aí a bomba Ah, eu vou demorar Que eu vou comer o lanchinho Que o Mario deve estar longe ainda Sabe o que eu vou fazer? Eu vou dar três saltos naquela parte Eu acho que da outra vez eu dei sorte Ó, um Dois Vontade Ah Aí, ó Não vai tomar o biotônico, Foltura, não, mano Você não tomou o Sustagem Kids antes de jogar essa fase? O que você comeu, mano? Você comeu uma coxinha? Comeu coisa saudável, Mario Tem que comer coisa saudável, Mario Aí, ó Nossa, o mesmo esquema da outra fase, mano O mesmo esquema da outra fase Pô, cara Essa fase aqui Você faz ela Você pode ir pro Palais Bolshoi da Rússia, mano Você ganhou o passaporte russo automaticamente Eu vou virar o Pitrovski, mano Quando eu terminar essa fase Cara, esse segundo pula é muito mequetrefe Porque você tá muito na direita Você tem que reduzir E prestar atenção Se você tá pulando Pra você também não pular em alguma coisa Que você não pode pular Pra você não morrer De forma injusta Qual você não deve morrer É agora, hein Vocês acreditaram que era agora Ai, vocês estão tão... Cala a boca, vai Para de ser fracassado Só cala a boca, mano Para de falar Você se acha engraçadão Com essas suas anedotas, né E agora, hein Ah, mano Vá à merda Vá à merda Bota o buraco da sua bunda, mano Pra eu dar uma bicuda nela Mas que caçamba, velho Meu Deus do céu Que fase de fracassado A pessoa não tem nada na vida, mano Não tem perspectiva nenhuma Joga essa merda aqui Aleluia Não vai fazer me... Não, não vou virar um cabritinho, não Não vou fazer Me... Me... Cara, não dá Não dá Sabe por quê? Ah, mas o último impulso Eu posso ser pra qualquer lugar Tá bom, já entendi Porque eu tava tentando Fazer o terceiro impulso Pra direita Mas não tem diferença nenhuma Ali não influencia em nada Se o último salto Não precisa ser pra direita Então Que se dane Eu faço isso aqui, ó Muito mais fácil Sabendo o que não O que não tem que saber, né Tá Ok Casco lula Casco lula O casco vai sair A gente vai descobrir O que vai acontecer daqui pra frente Mas o importante é que tá lá O importante é que a primeira... Tá Primeira fase Do... Nossa Na cagada Eu acertei o bloco Mas a primeira e a segunda parte do desafio Foram feitas Eu acho que essa é a última, pessoal Alguém me disse o que aconteceu aqui Que eu fiz o mesmo salto Que eu fiz 475 mil vezes anteriormente E agora ele falou Ah, não vai não Ah, eu fiz tudo certo, mano Eu jurava que esse casco Ele não era pulável E aí deu uma desanimada Sabe quando você vai fazer um movimento Aí você fala Ué, será que é isso mesmo Que eu tenho que fazer? E nesse meio segundo De delay Que você titubeia As coisas ruins acontecem Não, não é possível Não, você não pode titubear Numa fase 10 É agora, hein Tô sentindo Ah, ele foi muito pro lado sozinho, mano Eu fecho os olhos, sabe por quê? Porque eu não quero crer Porque eu só acredito vendo Aí antes de eu morrer Eu fecho o olho E eu penso assim Não, eu não morri não Eu só quis voltar do começo Eu sou tão bom que Eu morro 7 vezes no mesmo lugar Eu sou tão bom que eu sou Porque eu não quero passar, pessoal Agora foi, ó Era só Tá Eu tinha que passar antes, então Eu acho que é isso Porque eu não entendi Foi nada ali Não creio Tá lá Tá lá Eu vou passar dançando ainda, ó Só porque eu ia dançar Você passa a fase E a música acaba? Como assim? Pô, até me desanimei aqui Tava fazendo todo o passo Do mal do Parkinson, mãe O importante é uma coisa só O importante tá aqui, ó Você sabe ler? A professora Silvana te ensinou a ler T.A. dá o quê? Tá L.A. dá o quê? Lá Ou dá o quê? Ou M.A. til Não T.A. interrogação? Tá Tá lá Ou não Tá Caramba, mano Menos de 1% de que lê reito Vocês falam assim Passa essa merda aí Passa aí Então Você vê quem que é Nutella Mas é isso, meus amigos Esse foi mais um episódio de fases impossíveis Do Mario Maker 2 Espero que tenham gostado Eu tava dançando Já não consigo fazer mais nada Sou sedentário, mano Preciso fazer um exercício físico na minha vida Sério mesmo Vou deixar pra vocês o meu Instagram Pessoal Me segue lá Vocês estão ligados? Tem muita coisa legal Enquanto passa aí o insert Enquanto a tela tá borrada Dois videozinhos Meca e trefe de bom Aqui do lado Uma playlist completa Pra vocês ficarem aqui no canal Nós temos mais de 800 vídeos aqui Então se você curte Esse universo maravilhoso de Mario Você vai se apaixonar no canal E aqui em cima O botão do vacilão Não clicou e não se inscreveu Você vai ficar tão sedentário quanto eu Acredite Não é uma coisa boa Se inscreve agora mesmo